Isso daqui é perfeição Nilce Você tá vendo ali ó, eu cortei o pepino Nó, pera aí, eu cortei o pepino Tem que ter um osso, um osso é uma medida doida Essas coisas que a gente usa aqui, olha o que Um Freaking osso, tá bom? Na sorte, isso daqui é Habilidade do Brasileiro. Meu Deus, tá ficando bom nesse negócio, hein? Nilcinha Explica o que que tá acontecendo aqui O que tá acontecendo aqui é que a gente voltou ao supermercado Nós voltou ao supermercado, primeiro fomos ao Walmart Depois fomos ao Save-On-Food Porque boa parte das coisas que nós precisávamos Comprar não havia no Walmart As pessoas do Walmart não costumam Comer, por exemplo, pão Ezequiel Eu acho que é a coisa mais diferente da dieta Até agora. É um pão, você não tá entendendo É o pão com a receita que tem na Bíblia É um pão bíblico. Por que? Porque assim, a gente recebe o cardápio Da Nutricionista cada semana Então cada etapa é uma receita diferente Agora a gente entrou pra quatro cardápios Diferenciados durante toda a semana Um, dois pra mim, dois pro Leão. E aí O maior choque a gente foi. Beterraba, tá? Conheço pepino, tá? Conheço espinafre, tá? Conheço pão de Ezequiel Tadam! Muito prazer. Ele é congelado, por que? Ele não tem nada, tipo, dos conservantes Que outros pães tem. Então ele tem que ser congelado, né Nilce? Talvez exista Ele sem congelar, mas... Só num congelado Sabe quanto dessa maravilha comeremos? Uma fatia. Dia sim, dia não Igual a Ezequiel Igual a Ezequiel. Não, é a receita da Bíblia Vocês não estão, não. Tá aqui, ó. Ezequiel 4,9, tá? Ezequiel é um dos profetas da Bíblia Um dos profetas maiores da Bíblia do Antigo Testamento Exatamente, ele é mais alto que os outros Ele não tem nada a ver, mas enfim Se você quiser a receita do pão de Ezequiel, tá na Bíblia Você pode entrar na Bíblia e buscar sua receita Feita por Ezequiel Deus que mandou ele comer esse pão aqui Então, você vai ver que você cresce também Nilce Pra você virar uma profeta maior É porque eu sou uma profetinha hoje, né? Fazer compra é uma maravilha, né? É uma maravilha Você vai, você compra, você pega tudo Ah, legal, beleza. Pagar é um pouco chato, é Mas quando você tem dinheiro é uma alegria, porque você tem gratidão Porque você pode pagar e tudo mais O problema é chegar em casa e guardar as coisas Porque aí você tem que limpar espaço Esse é o momento atual do presente, momento desse casal aqui, meu povo E eu vou fazer uma pergunta pra vocês É o seguinte, aqui são 30 ovos por bandeja 90 ovos 90 ovos Quanto vocês acham que eles vão durar? Quantos dias? Coloque nos comentários 90 ovos O tempo devemos levar pra comer 90 ovos duas pessoas, Leon e eu Coloca nos comentários Tic tac, tic tac, tic tac Gostou do efeito de tempo? Muito bom Nilce Muito bem Aqui tem comida pra 4 dias Em 4 dias a gente tem que comer esses ovos Tem uma cobra na fauna brasileira Que ela se alimenta de ovos Eu não sei o nome dela Talvez ela seja... Nilce Agora tem a outra cobra Sapo também come ovos, né Leon? Tem dia que eu tenho que comer 8, tem dia que eu tenho que comer 16 Eu não to aguentando mais, vou tentar comer 8 toda manhã Agora dia sim, dia não, vou ter que comer 8 a noite também O meu cardápio é totalmente diferente Agora é hora do meu lanchinho Lanchinho da manhã A Nutri me passou de lanchinho da manhã Uma maçã Manteiga de amendoim Você tá achando que é uma manteiga de amendoim gostosa, né? Daquela manteiga doce, né? Não, não, é sem açúcar e sem gordura hidrogenada E ela é meio nojenta porque por falta da gordura hidrogenada a gordura do amendoim sobe Então você tem que mexer ela pra misturar aquela gordura de amendoim com o resto do amendoim toda vez que você for comer Obrigada pelo spoiler De nada Que que é o meu? Tortilha e atum Ah, o seu é mais bom Ah, meio abacate Não, agora eu tenho um oze de pepino Congelador Tem que comer esse treco aqui também, ó O Leon ainda não tá nessa fase, mas eu já cheguei, ó Batata doce Batata doce Esse aqui é o ingrediente que todo mundo que tá malhando come Não sei porquê Não, é porque eu tenho que emagrecer Eu tava numa dieta até semana passada Só que eu não perdi o peso que eu precisava Aí ela mudou minha dieta E agora reduziu, reduziu calorias Drasticamente Drasticamente Então tem um dia que eu vou ter que passar com 500 calorias a menos do que eu tava passando antes na dieta normal Tem um esquema que estão chamando agora de gordo-magro Sempre existiu, tá? Sim, eu vi essa matéria Eu vou explicar que é o seguinte Todo mundo conhece um caso daquele que o cara era magro Tipo assim, não era gordo Podia ter no máximo a barriguinha de chupo Ele era magro, ou até magrelo mesmo Mas não se alimentava bem, não comia nada direito E com 46 anos ele teve um infarto Nossa, eu não conheço nada assim, mas tudo bem Não, todo mundo tem um cara novo assim Que não é obeso, não é sobrepeso E tem problema Por quê? Mesmo que você seja magro por conta da sua biologia Não quer dizer que você é saudável Tem um esquema do gordo-magro Que é o seguinte Você pode não ter muita gordura subcutânea Que é essa gordura que fica debaixo da pele Que dá as banhinhas e coisas do tipo Mas você pode ter muita gordura visceral Que é a gordura que forma entre os seus órgãos E essa daqui é mega perigosa É risco de infarto, assim, alto Na verdade é a perigosa É a perigosa Então assim, mais do que a definição do corpo Não, esse que era o meu problema Eu tava gordo Não, mas não tava saudável Não, ela falou de gordura visceral Eu tava com nível altaço Então mesmo que você, que nem eu, não seja gordo Não sou gordo Não, não é Mas eu vou precisar Eu preciso mudar a minha alimentação E perder peso Por conta de gordura visceral Porque eu não quero ter um infarto com 46 anos Obrigada, meu bem Eu também não quero que você tenha um infarto com 46 Nem com idade nenhuma, na verdade Eu não quero que você tenha infarto, ponto Muito obrigada Por você se cuidar Tô falando sério Tô esperando a continuação do negócio Porque eu quero que você sofra devagar Alguma coisa assim Eu falei, não Eu não quero ponto que você tenha infarto Nunca Nem aos 120 De tomate É muito 48 tomates a cada 2 dias A gente vai ter que sair pra pegar mais tomate A gente vai ter que plantar tomate, na verdade Porque senão a gente não vai dar conta Tomate cereja só 40 e poucos a cada 2 dias pros dois A minha tortura vai ser isso aqui, Brasil Ela tem que comer isso daqui com hummus Eu não sei o nome disso no Brasil Mas isso é horrível Ele é bom na sopa Um pouquinho só Uma vez eu comprei pra tentar comer Eu não consegui Agora Seria obrigado a comer 3 daquele negócio Ai, eu lembro disso que meu pai fez um prato pra gente quando eu era pequeno Era horrível mesmo É horrível esse negócio Agora eu tenho que comprar 3 por dia Acompanhada de cenoura A que ponto chegamos? A cenoura Que muitos de vocês desprezam Pra mim vai ser o tira gosto Desse treco ai Que eu não sei o nome em português Eu tenho que pesquisar Não sei Porque eu nunca comi isso no Brasil Aqui tem de monte É uma comida bem comum Que negócio é esse aqui? Aum Aum Salmão Salsão É salmão Salsão Salmão, Nilce Salmão Salmão é de outra cor, seu Daltone O pimentão do café da manhã Que eu seria obrigada a incluir no meu café da manhã Pimentão e ovos Tudo bem Vai funcionar Nilce, eu vou ter que comer espinafre Não, você já parece o Popeye Agora comendo espinafre vai ser uma beleza Quantidade de espinafre Esse daqui eu vou ter que matar Não, eu sou o youtuber Leon Eu sou o youtuber Leon Eu sou o youtuber Leon Essa aqui é o raio da manteiga Que eu tenho que comer agora Não, não, não Eu posso abrir Não, não Então deixa eu fazer as honras Tem manteiga de amendoim saudável e não saudável A normal, se você mora na América do Norte Se você for comprar no Brasil É a não saudável Porque ela tem gordura hidrogenada E eles botam gordura pra ficar boa Não, eles misturam gordura hidrogenada Pra gordura natural do amendoim não subir pra cima E não ficar acumulada aqui É, não dá pra subir pra baixo Mas tudo bem Você entendeu Nilce Eu entendi E normalmente ela tem açúcar de milho Aquela glicose de milho E tem sal também Essa daqui é só sal Não tem gordura hidrogenada Então a gordura acumula em cima dela Aqui ó A gordura fica aqui ó Não tem nada de gordura não Deixa eu mostrar Não, sempre que você for comer Você tem que vir aqui ó E jogar e misturar de novo Nossa, parece que tá bonito assim Parece que é gostoso Não Tem gosto de amendoim Só tem sal nela É só amendoim e sal isso daqui É uma paçoca É uma paçoca líquida basicamente Ah, então eu vou passar bem É, você vai ter que sempre fazer isso daqui ó Puxar lá de baixo Gente, o cheiro é bom Ai, tô passando bem Ai, meu snack é bom Viu Nilce? Para de chorar Peguei a manteiga de amendoim boa pra você aqui, tá? Muito obrigada Sem gordura hidrogenada Só tem amendoim e sal Não tem conservante, tem nada É amendoim e sal Esse é meu snack Meu lanchinho Tira Você não pode É só meu E agora deu vontade de cheirinho Tá bom Eu ia pedir pra o nutricionista trocar pra mim Mas agora nem vou ó Hum, gostoso, gostoso, gostei Peixe Peixe Gente, uma coisa sobre a nossa casa Ela cheira peixe agora Ela tá cheirando a peixe Tem que ter Tem que ter A Deus comprou um treco pra tirar o cheiro Não adianta nada Tem que usar, né? Isso daqui é CODE A gente tem que comer CODE e salmão Aqui é a terra dos dois peixes Então é bem mais barato do que em outros lugares Bem mais barato Mais barato comer salmão que ovo Peraí Pela quantidade É Cada quatro dias são um, dois Deu 17 reais de salmão E deu 21 de ovo Putz grila Vou ter que fazer Nilce Você tá reclamando? Eu tenho a pior refeição Você tem Uma refeição que vai ser Tortilha de tofu com pepino Um minuto de silêncio pro nosso bravo soldado que morreu Maçãs orgânicas Eu não sei se é em Vancouver Eu não sei se é no Canadá inteiro Eu não sei se é temporada ou não é Vários produtos são mais baratos na versão orgânica Do que na versão com agrotóxico Isso é louco demais É muito louco isso Mas acho que aqui como o povo consome muito orgânico Aqui é a cidade e a cidade aqui é hipster Então a galera gasta dinheiro a mais com isso Mas eu acho que é o seguinte A galera tá tão consciente desse treco Agora as fazendas orgânicas antes eram pequenininhas Eram pequenas propriedades Os caras faziam ali e tal O mercado é tão grande que tá justificando a escala É, pode ser Então provavelmente deve ter grandes produtores agora Convertendo tudo pra orgânico Mesmo com um custo adicional vale a pena Porque tem gente comprando Que a demanda Que o preço desce Então é isso Compras da semana E a gente comprou só 4 dias mesmo Porque a gente vai viajar Vamo-nos Vamo-nos para a Barcelona A Barcelona A Barcelona A Barcelona Essa é a segunda refeição do dia A mais fácil também Porque não precisa mexer com fogão Então Uma lata de atum Meio abacate E um loja de pipê Hummm Que gostoso Olha lá Isso é muito bom gente Isso é muito bom O que que a falta de açúcar não faz Maçã com manteiga de amendoim ficou bom pra ela Essa daqui não chegava perto de manteiga de amendoim Nem de maçã Nem de maçã A falta de açúcar O sangue pedindo, por favor Muito bom Troca comigo Meu bem Hum Vai ficar tudo bem Tá? Vai Essa maçã me deu esperando Você vai me dar um pedacinho Não Poxa Tchau 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 Tchau